Aquela santa mulher que me aponta o bom caminho Perdoa sempre os meus erros e me faz tanto carinho Às vezes briga comigo, mas não me guarda rancor O ódio não pode mais que o seu eterno amor Aquela santa mulher que me aponta o bom caminho Perdoa sempre os meus erros e me faz tanto carinho Às vezes briga comigo, mas não me guarda rancor O ódio não pode mais que o seu eterno amor Prefiro viver com ela na pobreza Não troca o seu grande amor pela riqueza Aquela que eu adoro com tanta dedicação É minha mãe, mãezinha do coração É minha mãe, mãezinha do coração Prefiro viver com ela na pobreza Não troca o seu grande amor pela riqueza Aquela que eu adoro com tanta dedicação É minha mãe, mãezinha do coração É minha mãe, mãezinha do coração É minha mãe, mãezinha do coração E minha mãe, mãezinha do coração O que é isso?